Música Zona Leste de Teresina, na tarde dessa terça-feira, os policiais militares da DHPP, a Perícia Técnica Científica, o ML, foram acionados por populares falando que existe um corpo enterrado em uma cova. A gente vai conversar agora com o delegado Anubida, a delegacia de homicídios se encontra aqui no local onde tem um corpo enterrado aqui na região da Vila do Avião. O delegado que só conseguiu apurar aqui no local. Nós fomos acionados por volta das 4h30, em razão de um morador, ao cavar um buraco, se deparou com um odor muito forte e acreditou se tratar de um corpo humano. Nós nos deslocamos para cá juntamente com a Perícia e aqui nós constatamos que de fato se trata de um cadáver humano. É possível visualizar, inclusive, uma tatuagem, um dos braços. Ele está numa cova rasa, né? E até o momento nós não podemos afirmar se se trata de um único corpo, porque nós temos a informação de que há dois desaparecidos nessa região, dois jovens que vieram para essa região alguns meses atrás e acabaram desaparecendo. Então nós não temos a confirmação de que se trata de um corpo ou de dois. Nós estamos aguardando o corpo de bombeiros para retirarmos o corpo, em razão de não termos no momento equipamento adequado para efetuarmos a escavação. Delegado, desses dois jovens que estão desaparecidos, pelas fotos que você já conseguiu ver, deu para identificar se pode ser um deles? Não. Isso é... Nós só podemos, nesse momento, deduzir. Não temos nenhum elemento objetivo ou científico que possa confirmar. Até mesmo porque, em razão da decomposição do corpo, não é possível identificar as características físicas. E o local que é de difícil acesso. Quem já trouxe para cá já estava pensando de fazer o serviço. Claramente se trata de um crime de ocultação de cadáver. Se trata de um local a erro, sem acesso à via pública nem pavimentação e sem nenhuma residência próxima.